Sonhei que estava um dia em Portugal A toa, no carnaval em Lisboa Meu sonho voa além da poesia E encontra o poeta em pessoa A lua míngua e a língua lusitana Acende a chama e a palavra Luzia Na via pública e em forma de música Anda, Luzia, das Luzias Anda, Luzia Pega um pandeiro e vem pra o carnaval Anda, Luzia Essa tristeza me faz muito mal Anda, Luzia Pega um pandeiro e vem pra o carnaval Pega um pandeiro Pega um pandeiro e vem pra o carnaval